Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil, hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma caixa multiuso fabricado pela Nautica, ela é em plástico e tem vários compartimentos, a finalidade do uso que você define é você, porém vou dizer alguns detalhes aqui, ela vem com quatro gavetas, você vai abrir aqui, vem com quatro gavetas, uma, tem vários pequenos compartimentos aqui, são todos iguais compartimentos, tanto de baixo, tanto de cima até o de baixo, todos iguais, tem compartimentos pequenos, grandes, compridos, vem aqui uma, um, três, quatro gavetas, ok? Aqui em cima vem outro também, desse lado, plástico transparente, em cima tampa, aqui, desse lado a mesma coisa, e aqui uma caixa pequena, pequena caixa aqui para você guardar acessórios maiores, tá? É isso aí, não tem muito o que dizer, simplesmente é uma caixa multiuso que você pode guardar o que você achar que deve, né? É isso aí pessoal, muito obrigado, até a próxima!